Parabéns, meta batida já, índice quase 500 pontos, o último alvo do índice seria o 800, a não ser que coloque mais liquidez, dólar também é o último alvo aqui no quarto, pegamos a máxima do dólar, olha lá nos gráficos de 5 minutos, pegamos a mínima do índice e a máxima do dólar, bora pra cima, parabéns Gleidinho, meta batida 100%, agora chega né, bate a meta, pronto, meta batida já, beleza, 9h05 da manhã galera, sem exagero né, sem fantasiar, vamos ver o que o dólar faz aí viu, que o dólar ele bate um fundo e depois vira todo né, vamos ver se os caras continuem essa sequência, não tem mais alvo lá pra baixo, não tem mais alvo lá pra baixo do dólar, o dólar simplesmente pode voltar, tem um grande alvo lá nos 600 né, se ele romper logo essa região já agora, beleza, mas se não pode voltar daí tá bom, meta batida 9h05 da manhã né, é só a gente treinar mesmo, estudar que a confiança vem, índice fez um topo né, vamos ver se ele segura aqui na VWAP no 400, no 600, e continua, meta batida no dia de rolagem, letra Z, vem pra sala dos 1, sem delay, vem pro time stop curto, 9h05 da manhã, parabéns, bora pra cima, todo dia, todo dia, todo dia até aí.